Música Meu objetivo é chegar até o Maranhão, um estado por ano. Eu saí no dia 5, porque a primeira viagem com Salvador e Marcelo deu tudo certinho, então eu resolvi sair sempre 5 de janeiro. Independente do dia que caia, eu saí 5 de janeiro. O que me motiva a fazer essas viagens é justamente conhecer mais da cultura nordestina. Bom, essa aqui é a Vitória, ela não tem nada de especial. Ela tem rolamento no central, rolamento nas rotas, retrovisorzinho básico, uma bombinha para estirar os pneus, para se acontecer alguma coisa, minhas garrafeinhas de água, minhas bandeiras. Além de sinalizar, está representando aqui o nosso estado dentro do nordeste. A preparação é a seguinte, seis meses antes eu suspendo tudo. Bebida, alcoólica, passa a ter um regime melhor, uma alimentação melhor. Me preparo fisicamente, com as corridinhas, pedalo. Levo até 5 da manhã para pedalar. Pedalo até mais ou menos 7 horas, depois vou trabalhar. E aí, durante seis meses eu faço isso. Para poder ter uma viagem mais tranquila, ter mais resistência para viajar. Eu nunca procurei um médico. Eu faço tudo por conta própria mesmo. O objetivo é 100 quilômetros por dia, né? Mas, em média, eu pedalo 130 quilômetros por dia, de 5 da manhã a 3 da tarde. A dificuldade maior foi no estado de Pernambuco, justamente por não ter acostamento. Aí eu tive mais dificuldade. Mas, o estado da Bahia, o estado de Sergipe, o estado de Alagoas, não tive dificuldade em relação a isso. E, de resto, a viagem é tranquila, é normal. E é um desafio, né? A saúde. Você vê, eu com 52 anos de idade, eu subo e desço e não sinto nada. Eu me sinto vitorioso por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.